Moto Center Everest, todo mundo já conhece. E olha, dá gosto de comprar. Mega loja, estacionamento na porta, uma mega oficina mecânica, mega atendimento, mega preço. E olha, vamos bater na tecla. A melhor moto pra cidade de São Paulo, Guarulhos, é a moto mais urbana e mais legal, onde cabe tudo, é a Honda Lead, né? Exatamente, e a moto pra toda a família, porque ela é muito simples de pilotar. E olha só o espaço que você tem pra levar o que você bem entender aqui dentro. Cabe tudo, né? Exatamente, e eu vou te falar mais. Mas o preço dessa moto é algo imperdível. Pequena entrada, mais parcelas de 1,95. Cara, para de andar de ônibus e metrô, segura esse dinheirinho e sai com a tua moto. E olha, economia no bolso e gasolina, ela não gasta nada. Vai rodar semana toda e você não vai acreditar no que você gasta de gasolina. Nada. Quer viajar com uma moto segura, confortável. Tô falando de XRE 300 cilindrados e muita emoção, Marcelo. Exatamente, linha 2012, a pronta entrega só aqui na Everest. E eu tenho um plano exclusivo pra essa moto. Pequena entrada, mais parcelas de 384. E várias cores você tem também, tá? Todas as cores, pronta entrega. Big Bikers você encontra aqui também no Motocenter Everest. Olha só que máquina, né? CVR. Exatamente. Super máquina. Telefone e endereço. Vamos lá, 2414-3500. Tô na Avenida Guarulhos 2067, próximo ao Shop Internacional de Guarulhos. Motocenter Everest, você vai fazer o melhor negócio. Como eu sempre falo, tenha certeza disso.